No vídeo de hoje nós vamos voltar a procurar coisas bizarras capturadas pelo Google Maps E bora pra primeira coisa que a produção preparou aqui pra gente Estamos na África, não, África não, África não, acho que a gente tá na Ásia, hein Beleza, opa, já temos coisa, coisa diferente aqui pra ver, ó Isso aqui obviamente é uma cobra gigante Pera, é uma cobra mesmo Ah, eu achei que era tipo uma estátua Caramba, será que isso aqui, será que isso aqui realmente é uma cobra? E sabe o que é pior, mano? Que parece que ela veio subindo por aqui, tá vendo que tá meio desgastado aqui, sem muito mato? Parece que essa cobra veio meio que subindo por aqui e chegou até aqui onde tem, sei lá, parece uma construção E eu não sei se vocês já viram, mas às vezes a cobra quando tá numa posição meio de ataque Ela fica nessa posição toda encolhida, pronta pra dar o bote, tá ligado? Pelo menos isso é o que eu acho, né, pelo que eu já vi em vídeo E olha como que parece que ela tá nessa posição, mano Olha que bizarro Será que dá pra colocar o boneco aqui em algum lugar? Deixa eu colocar aqui pra ver É, não, não dá pra colocar não, rapaziada Pelo visto, é uma cobra enorme Se essa cobra for de verdade, na moral, essa aqui é a maior cobra que eu já vi na minha vida Sem sombra de dúvidas Bora pro próximo Saindo aqui de onde a gente tava Agora eu já não sei nem pra onde que a gente tá indo mais, entendeu? Cruzamos aí o oceano e chegamos numa ilha Ah, meu Deus do céu, não tô acreditando Olha isso, rapaziada Um avião, mano Um avião aqui no meio dessa ilha No meio não, né, na pontinha Quer ver? Se a gente procurar aqui, deve ter algum aeroporto por perto, mano Isso aqui é um aeroporto? É, olha só Achamos Ih, na verdade não Isso aqui parece um lugar que para barco, tá ligado? Pera, então de que aeroporto que esse avião saiu, mano? Será que é isso aqui? Também não Oxi É, dessa vez eu já não sei como que esse avião veio parar aqui, tá ligado? Não parece ser um avião comercial, né? Parece ser um avião particular Tipo um jatinho particular, tá ligado? E, mano, pelo que eu tô vendo Parece que eles abandonaram esse avião aqui, hein, rapaziada? Vocês acham que eles botaram esse avião aqui pra guardar ele? Sei lá Não tem aeroporto perto, tá ligado? Às vezes essa ilha aqui é particular, é de alguém E aí a pessoa tem um lugar aqui pra guardar o avião E o lugar é esse, tá ligado? Não deu tempo de construir ainda um hangar pra guardar o avião Mas, enfim Sempre tem um aeroporto perto E, dessa vez, eu não tô vendo aeroporto nenhum Pra falar a verdade, viu? Achei! Achei o aeroporto, olha só Eu falei, mano Sempre tem um aeroporto perto, mano Olha só O avião tá aqui e o aeroporto tá aqui Tá vendo? É, rapaziada Agora faz sentido Agora faz sentido Caraca, mano É, separou esse avião um pouco longe do aeroporto, viu? Pelo que eu tô percebendo aqui Enfim Bora pro próximo, né? Bora lá Estamos saindo aqui agora desse avião E estamos viajando um pouco mais ao norte, né? Parece aqui... Que isso? Não Tá brincando comigo, não é possível Isso é uma mão? Uma marca de mão mesmo? Olha isso, rapaziada É uma marca de mão mesmo Tá, deixa eu entender uma coisa Beleza Estamos aqui, ó Do lado do Japão, inclusive O Japão é essa ilhazinha que tá aqui do lado, tá vendo? E a gente chegando perto A gente vê que tá numa área meio desértica, tá vendo? Uma área meio seca E quando vamos chegando perto Nós temos uma mão O que é isso aqui? É uma cidade? Olha isso, rapaziada Parece uma cidade normal, tá ligado? Uma cidadezinha, não sei E aí, do nada Quando você anda aqui Você vê uma mão Será que tem alguma outra coisa? Uma pata? Alguma outra coisa? Um pé? Uma outra mão? Mano, no último vídeo A gente viu algumas pegadas De dinossauros gigantes, tá ligado? Agora a gente tá vendo essa mão gigante Teve um outro vídeo que a gente viu Uma pegada nas pedras, tá ligado? Uma pegada gigante nas pedras também E agora é isso, mano Olha isso, mano E pior que tá certinho a mão, olha Com essas dobrinhas que tem na mão e tal Que bizarro, mano Será que dá pra chegar muito perto E colocar o boneco aqui também? Vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa Não Pelo visto, não tem nada Não tem foto Não tem nada É só uma mão mesmo, tá ligado? Bizarro, né? Mas enfim Bora continuar Vamos lá Vamos pra esse próximo aqui Parece ser na Europa, hein? Esse aqui parece ser perto da Europa É perto da Europa, não é? Uai, estamos numa rua É uma rua, beleza? Uma rua normal E bonitinha a rua, né, velho? Uma rua tranquila, bem pintada Difícil ver isso aqui no Brasil Uma rua pintadinha assim, ó Deixa eu ver É, o que que era pra ver? Será que tem que... Que isso? Poxi Vocês tão vendo a mesma coisa que eu? É um dinossauro em uma antena Um dinossauro subindo em uma antena Olha só Isso aqui é a antena de telefonia, tá vendo? As antenas aqui das operadoras e tudo mais Por que que tem um dinossauro subindo aqui, mano? Sabe o que que parece? Aqueles, aquelas fantasias que o pessoal coloca de dinossauro, tá ligado? Umas fantasias que o pessoal coloca que é de dinossauro Só que isso aqui não é uma fantasia Porque esse dinossauro é gigante Um ser humano aqui ficaria dessa alturazinha mais ou menos Olha isso aqui Isso aqui é uma cerquinha Pro ser humano poder subir Olha a escadinha pro ser humano poder subir E esse dinossauro é gigante, tá, né? Não entendi, foi nada Mas, tudo bem É um dinossauro Aqui nós temos algumas bicicletas Parece ser uma coisa normal Todo mundo deve passar e ver esse dinossauro Ou então no momento dessa foto Esse dinossauro tava subindo essa antena aqui Não sei pra que, né? É, bem bizarro, tá? Inclusive, se eu fosse ele Eu não subia essa antena aqui não, tá? Não subiria mesmo Isso não é uma coisa que se deve fazer Mas enfim, vamos pro próximo Vamos lá, viajando aqui agora Saímos aqui Acho que a gente tá na América do Norte agora, mano Acho que a gente tá na América do Norte E já vai cair direto no chão, ó Ô, louco! Que isso, mano? Olha que lugar lindo E ao mesmo tempo misterioso, tá ligado? Olha isso Um tanto de estrela que tem aqui Será que isso é uma estação espacial? Ou uma estação que estuda as estrelas de astronomia, sei lá Agora, que laser que é esse que tá sendo jogado lá no céu, mano? Olha isso Olha a distância que esse laser tá indo Será que esse laser é infinito? Esse é o laser mais forte do mundo? Mano Pera, isso aqui é na Terra mesmo? Não tá parecendo Marte, rapaziada? Um ambiente meio, sei lá, meio laranjado, meio avermelhado Com um tanto de estrela desse jeito e o laser subindo E olha como é que parece que o laser tá meio que puxando a luz das estrelas Como se fosse criando um buraco negro, tá ligado? Sério Isso é a coisa mais legal e misteriosa que eu já vi até agora Sério Isso aqui, eu quero estudar o que que é isso aqui Que estação que é essa aqui Mas enfim, bora pro próximo de novo Tá, saindo daqui agora do... Pelo visto, a gente tava ali na América do Norte, né? Tão passando aqui pela Europa Passamos por cima da Europa E chegamos aqui em uma espécie de barco Tá, é um barco que tá na água Oxi, não é um barco normal não Olha isso, rapaziada Parece um barco abandonado Olha, no meio da água Pera, tá muito longe? Tá muito perto, mano Tá muito perto da Terra Olha isso Será que essas pessoas já conhecem esse barco há muito tempo? Esse barco parece que tá aqui já tem anos Olha só como é que ele tá todo desgastado já, tá ligado? Caindo aos pedaços Tipo assim Tem até um desenho aqui parece de um peixe, tá vendo? Um peixe que inclusive eu nunca vi na minha vida Não sei nem se é um peixe ou minguia do mar Aqui inclusive parece ter um tubarão na água Olha só, não parece uma barbatana de tubarão, rapaziada? Comenta aí o que vocês acham que é isso aqui Isso aqui são pássaros Não, aqui são nitidamente pássaros É, virou uma casa de pássaros flutuante, né? Mas pelo visto não tá flutuando não, mano Aqui parece ser um lugar que não é tão fundo, tá ligado? Parece ser um lugar raso E aí o barco simplesmente ficou aqui Ou então a maré tá baixa também E aí o barco simplesmente apareceu e ficou aqui, tá ligado? É um barco que foi abandonado aqui desse jeito Mas é um link que realmente é muito caro pra tirar um barco naufragado, tá ligado? Um barco que tá abandonado assim Então muitas das vezes eles só deixam o barco lá mesmo Isso aqui foi incrível, mas bora pro próximo Tá, bora lá Saímos aqui da Europa, tamo voltando aqui pra América do Norte Tamo na América do Norte E chegamos em uma praia de novo Será que é barco de novo? O que será que é isso aqui? É uma pra... Oxi! O que é isso aqui, mano? Sabe o que é que isso aqui tá me lembrando, rapaziada? Aquele filme Náufrago Que o cara pega uma bola e pinta uma carinha Vocês já assistiram esse filme? Eu não sei quem já assistiu esse filme Mas não parece, mano Será que alguém ficou perdido nessa praia? E aí fez esse boneco pra poder conversar com alguém? Olha isso, mano Colocaram o cabelo, dois olhos, o nariz e a boca Mas fala se isso aqui não ficou parecendo o Einstein, mano? Não, sério, muito igual o Einstein Muito igual E pelo visto não é um lugar abandonado não, mano Tem casas aqui, casas bonitas, tá vendo? É um lugar normal, mano Um lugar residencial, tá ligado? E tem um caminho aqui que pelo visto eles pegam pra ir pra praia Fizeram aqui um boneco pra poderem observar toda vez que forem pra praia Legal, legal Gostei, mano Ó, pra esse vídeo não ficar muito longo Vou finalizar isso por aqui Mas se você quiser que eu traga outro vídeo de coisas bizarras do Google Maps Deixa muito like nesse vídeo e se inscreve aí no canal, fechou? Não deixa de se inscrever pra você não perder os próximos que eu vou postar pra vocês, fechou? Se tiver muito like eu trago o próximo E é isso, mano Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau